De tanto andar o prédio subiu, de tanto andar ele subiu, estou no invento de pular de cima do prédio, o senhor tem chifre, tem asa não, foi carinha de prau, o Sérgio Maia, muito bem, adesceu a bola, tem só um prisão de vento, mas já soltou, e bom de tudo, negado, não sei se eu ligo agora, negado, e a bocada. Allô. Dom Francisca? Oi. É o Francisca que ta falando? Ei. Opa Dom Francisca, ta muito querendo falar com a senhora. Pois diga. Era um rogado. Diga. Me diga uma coisa, é Bastião é o que da senhora? É meu sobrinho. É? É. E Jonas é o que? É irmão, e quem é você? O que está falando aqui é o Járcio. Járcio? É o Járcio. Ei Ludinha, que mora aí, é o que da senhora? É sobrinha, diga o que é o recado. Mas, mas você tem como pegar um papel e uma coneta para notar o recado que eu vou dar? Pois diga, eu não sei o que é não, a história do recado. Mãe, é o homem que ele quer dar um recado para ver, agora ele mora aí. O cara deve estar lá no colégio desse homem, minha vida. Oi, não tem, Francisco, que é o jeito que meu cartão está já acabando. A Bastião já se ligou. Já se ligou. Para saber. Para saber. O resultado do exame. O resultado do exame? É, o resultado do exame. E de quem é esse exame? É o exame de feiura, porque vocês são feios demais, né? A voz do senhor, meu, que respeite. O povo fez por daí, viu? Diga, o que é que você quer? É o exame de feiura, que sai o resultado. Oi? Espera aí, é o que? É para saber sobre o exame de feiura, porque vocês são horríveis, viu? E a b**** da sua mãe já está enfiada no c****, filho de rap**. Com respeito, viu? E respeito o que é, seu c****? Tem culpa, você se fez? Cadê o c****? Oi? Ah, como é feio? Tem um chupando a limão, é? Ah! Você está chupando na c****? Diga, nós estamos pegando o nome do telefone dele para nós... Aqui tem um bini, seu c****. Ei, vai fazer uma prática, seu c**** demais, né? Mas você, viado, vai dar esse c**** cara de b****. Cadê o resultado dos homens? Tá na c****, que pariu. Eu sou feio assim mesmo, é uma marca, hein? Porém, cara, tem oito homens, com oito c**** para sacar no seu c****, filho de rap**. Você pode tomar um remédio, negócio para melhorar uma coisinha, viu? O que é que está falando? Ô, amigo, sou eu. Quem é você, você tem nome? Você me respeita primeiro, viu? Ah, homem, vai... Me respeita o quê? Você liga para a casa dos outros colombando o povo, rapaz? Você não tem vergonha na cara, não? Eu não fico com raiva, não quero que você fique mais sem ainda, viu? Homem, vai tomando esse c****, rapaz. Opa. Base. Larhe, hein, né. É, tá muito?